O EP Minas Blues E falei algumas palavras, escrevi umas palavras assim, meio aleatórias E aí eu achei ela assim, podia ter um sentido melhor assim na poesia e tal E aí eu convidei meu tio, querido Rogério Mourão Pra participar dessa composição, dessa parceria E ele pegou e deu um sentido nas palavras Deu mais sentido nas palavras Colocou um artigo ali Fez um outro pedacinho da melodia, da letra E foi feita aí nossa primeira parceria, tudo bem Essa música eu comecei a produzir no meu home studio Assim como a To Be True E eu comecei gravando Eu gravo o projeto aqui no meu home studio Pra poder conceber a forma da música, quais os instrumentos vão ter e tal E aí eu gravei duas guitarras Com essa guitarra aqui, gravei a guitarra básica E gravei a guitarra solo também dessa canção E gravei um contrabaixo também, tudo no home studio O sinal não é lá essas coisas Mas ele fica razoável assim Ao ponto de eu poder conceber o andamento da música Qual que vai ser A instrumentação e a forma da música E aí eu peguei esse projeto Eu peguei esse projeto Fuz no HD, no HD externo E levei pro estúdio E aí cheguei no estúdio Abri esse projeto no programa Aí o técnico dá uma tonada no som da guitarra Dá uma melhorada no som da guitarra No som do contrabaixo E no estúdio O De Angelo Silva, que é meu querido amigo Gravou piano O Felipe Bastos gravou bateria O Samy Eric gravou violão de aço E o querido Pedro Rios gravou um teclado também nela E o grandioso, maravilhoso Cadu Viana Interpretou com sua voz lindíssima Essa canção que ele também adorou Agradeceu pelo convite E fez essa beleza Que é esse registro nessa gravação Então pessoal, é isso Passando só pra finalizar aqui O relato do projeto Minas Blux Dessa vez com essa canção Que foi a primeira A ser gravada no disco A chamada Tudo Bem Uma canção minha e parceria Com o meu tio Rogério Mourão Espero que vocês gostem Você pode conferir nas plataformas digitais Deezer, Spotify Apple Music Várias outras No Youtube Tá bom? E aí você pode conferir lá Se quiser comentar aqui Falar o que você achou Tá bom? Pode ficar à vontade Um grande beijo Obrigado, valeu